Quem estiver em Lisboa, quem estiver por Cascais, na região, vale a visita aqui no Cabo da Roca. Bom, o nosso destino gastronômico aqui em Sintra hoje vai ser os doces da periquita, né? Que é o travesseiro de Sintra. Música Essa região de Portugal é fantasticamente linda. Aqui é o Monte Estoril. Então daqui pra frente a gente já está em terras estorienses? Como é que se fala isso, né gente? Eu não tenho muito bem noção não, mas estorildas, em terras estorildas. Só sei que é bonito demais, Portugal. Música O outro lado da torre já está todo em sombra. Esse aqui está com sol, está lindo, está maravilhoso. O clima está gostoso aqui em Portugal. E depois dessa passagem aqui a gente vai seguir diretamente para a Mariscaria do Ramiro. A mais importante, a mais bacana, a mais notável Mariscaria portuguesa. E a gente vai comer tudo de bom por lá. A família está toda aqui comigo. Olha lá, todo mundo ali tirando foto e aproveitando um pouco. Dessa região aí desse clima português que está lindo demais. Música Dizendo que o Cláudio não resiste a uma castanha portuguesa. Aqui é ele aqui, olha lá. Olha o segredo que tinha passado para a gente. Ele passa um estilete, ele dá um golpe na castanha antes de levá-la para a brasa, porque senão ela vira uma pipoca. Foi o que ele disse aqui. Ela estoura todinha. Aí fica aí na brasa só. Um pouquinho de sal. Rapaz, que espetáculo. Castanha portuguesa, famosa na época do Natal no Brasil. Aqui é feita na brasa. Ele pega, bota a castanha naquela peneira, um pouquinho de sal, joga na brasa e depois ela sai torradinha maravilhosa. É mais uma coisa para a gente provar. Viagem gastronômica, né gente? A gente vai querer provar de tudo. Penseu do Cabo da Roca. Fizemos todo esse passeio pela Orla, que eu super recomendo, que a Orla é extremamente linda. Passamos por Estoril, passamos por Cascais, passamos por Oeiras, passamos agora por sei lá mais onde, Caravellos. E estamos sentindo ao Ramiro. Ramiro, pessoal, que é a marisqueria mais famosa de Portugal. Lá a gente vai comer a sapateira, lá nós vamos comer os percebos, lá nós vamos comer as almejos. E vocês vão entender o que eu estou falando de maravilhosidade portuguesa. Chegamos aqui na Mariscaria Ramiro. Temos uma surpresa muito bacana. Quem está aqui é a Fabrícia e Lise, casal do origem. Quem quiser comer bem mariscos tem que vir aqui em Lisboa. Acabou de trazer a sapateira. Sim. Isso aqui é a cabeça, sei lá, é a cabeça, né? É o portão. É o portão. E aqui estão as patolas. Aí eles fazem um creme. Dá uma olhada em mim. Esse creme é tudo. Isso aqui é um molho feito de vinho e manteiga e algumas ervinhas. Olha que maravilhoso. Almeja o seguinte, você molha ela, vem aqui no molhinho, colocou ela aqui, banhou, e daí você traz ela com a boca. Molho de vinho alhado, com bastante manteiga. Estou ganhando um presente. Gente, é de morrer. Que bom. O que é isso aqui, Fabrício? É o percebos. Como é que come isso, cara? Não faz a mesma ideia, né? Calma aí que minha mãe vai te mostrar como é que faz. Mostra aí, mamãe. Um peixe, um peixe. Qualquer peixe pra ela. Tem peixe? E peixe. Olha lá. Olha lá. Técnica. Só marisco. E aí? Abriu e comeu. Vamos ver. Então vocês viram que o percebos é uma criaturinha um tanto quanto diferente, né? Você tem que tirar esse... Como é que chama isso? É tipo um corinho que tem aqui em volta e dentro fica só o percebos em si, que é a parte aproveitável dele. É um pé de dinossauro. É um pé de dinossauro. Mas o sabor, gente, é impecável. É fantástico. Olha a cara de Ana Clara aqui. Amor, vamos comer o percebos? Vamos comer, amor? Vamos? Só pra provar e mostrar pra gente, não? Se é Claudio, vai provar. Prova, Zé. É um caranguejo mesmo. É um gosto de caranguejo. Olha lá. Tá até chupando a patinha do percebos. Vamos lá. Tira a pata. É bom. Percebos é bom. Parece justamente um couro. É um couro mesmo. Olha só o visual, né? A aparência disso. Então, ó. Se você comer o percebos e não fazer feio, você tem que soltar essa parte de cima aqui, ó. Ó. Você vai soltando ela. E daqui na parte de dentro, deixa eu olhar, porque se eu olhar pra tela eu não consigo ver. Aí você consegue puxar ele, ó. Aqui, ó. Você vai soltando esse couro. E depois você pode puxar. Ou com a boca, ou com o próprio dedo. Vai puxando, vai puxando, ele vai soltando. Ó. Olha lá. Ó. Olha aqui. E isso aqui é a parte gostosa do percebos. E isso aqui é a parte gostosa do percebos.